A gente vai falar também agora sobre as finanças do agro com o Giovanni Lorenzon. Ele fala hoje sobre os fundos de investimento em agronegócio que perderam o rumo com recuperação judicial. A gente vai saber agora no quadro Agrofinanças com o Giovanni Lorenzon. Calvão certo alvoroço, uma matéria que a Impomone deu a partir de dados da economática. A respeito da contaminação que os fiagos vêm tendo depois que alguns CRAS sofreram um certo grau de inadimplência a partir do momento em que várias empresas, inclusive revendas do setor do agronegócio vêm apresentando balanços ruins. Pois bem, alguns desses CRAS, 21 estados na Bolsa de Valores, perderam até cerca de 12% ao longo de março. Isso é um dado importante. Outros recuaram até um pouco menos. No entanto, a gente precisa considerar duas situações. Essa contaminação, de certa maneira, pode ser vista como exagerada. O próprio fundo do BB, do Banco do Brasil, que tem uma participação, que tem uma ancoragem, por exemplo, na AgroGalaxy, uma empresa de revenda que não veio bem ao longo de 2023, se recuperando um pouco, apenas no quarto trimestre, sentiu também um pouco desse peso. Mas a visão, tanto dos gestores do BB, quanto de outros fiagos e outros analistas, mostram que esse efeito manada não pode ser visto de uma maneira generalizada. porque vários fiagos não estão ancorados em um único ativo. Eles estão mais dispersos, estão mais pulverizados em vários ativos. Outro ponto também é que o número ainda é pequeno de problemas, perto da quantidade de fiagos que existe. E não há ainda uma irradiação sistêmica no qual a gente pode considerar que há riscos mais profundos e mais severos que possam dilapidar o patrimônio e o capital dos investidores que estão presentes neste fiagos. É possível vender? É possível vender no mercado secundário as cotas. No entanto, nesse momento também de baixa, o produtor, o investidor, melhor dizendo, vai acabar tendo um deságio considerável. Porque quem vai comprar vai querer pagar menos e o capital vai acabar se esvaindo. Portanto, amigo, o momento agora é esperar. Porque essa ressaca vai acabar passando como já está passando. Volto com a redação. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada, Giovanni, pela sua participação. Até amanhã. Mas olha, o João falou agora há pouco da importância de assinar o Tempo e Dinheiro, de você fazer parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Por quê? Porque lá você tem acesso a conteúdos exclusivos. E olha, o contato para você que ainda não é assinante, mais uma vez reforçando. E que tipo de conteúdo que eu vou encontrar lá, Karina? Conteúdos, por exemplo, exclusivos do Giovanni Lorenzon, que falou agora com a gente. Ontem, a gente reservou um trechinho da entrevista dele com Flávio Castellari sobre etanol, que trouxe 900 milhões de exportações de projetos em 2023. A gente vai mostrar um trechinho para você agora dessa entrevista que foi para o clube. Flávio, é tão importante quanto esses novos projetos que estão sendo levados aí, que você já vai falar dele agora, já nesse ano, em várias partes do mundo, quanto já também a fixação de empresas brasileiras no exterior a partir de projetos anteriores, a partir das missões anteriores que o APLA já conduziu nesses últimos anos, né, Flávio? O conjunto da obra, qual é hoje, Flávio? Bom, o conjunto da obra são 17 anos já de trabalho, né? O APLA fez 17 anos agora de trabalho com promoção do setor fora do Brasil. A gente está muito contente com os resultados. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente atingiu quase 900 milhões de dólares em exportação, as empresas que fazem parte do projeto, uma parceria do APLA com a Apex, duradoura e produtiva, né? E o resumo é isso aí. A gente tem levado as empresas para não só exportar, mas também para se internacionalizar. Nós temos empresas hoje que já tem operação, tem representante, tem escritório, inclusive até tem fábrica fora do Brasil, né? E ao mesmo tempo, o contrário aconteceu também. Tem empresas que acabaram se associando com empresas que participam do projeto e hoje estão operando aqui no Brasil. Então, quer dizer, esse intercâmbio, né, de informações entre o Brasil, o setor açucareiro, o setor bioenergético brasileiro e o mundo, ele é muito forte e ele foi intensificado com o trabalho que a gente veio desenvolvendo nesses 17 anos. São mais de 155 missões internacionais, né? Se você tirar aí dois anos de pandemia, são 15 anos, né, de estrada. E a gente atingiu diretamente mais de 50 países, Giovanni. Então, quer dizer, é um trabalho que já está consolidado, está maduro, né? E a gente já tem hoje relacionamento com vários países de uma forma muito mais próxima, podendo levar a nossa tecnologia, o nosso know-how, não só de produção, né, do biocombustível, seja o etanol, seja a energia elétrica, seja a própria açúcar, mas também o know-how de uso desse biocombustível, seja em mescla no automóvel, seja até num etanol 100%, como a Índia está caminhando agora e começou a ter etanol 100% nas bombas de combustíveis no país deles. Mais uma vez, muito obrigada ao Giovanni e também a participação do Flávio nessa entrevista do Clube de Assinantes do T&D.